Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches e vamos começar aqui mais um vídeo do nosso curso Descomplicando Prescrição e Decadência. Pessoal, a gente vai entrar aqui no nosso último tema, o último tema que a gente vai tratar aqui sobre prescrição e o último tema teórico aqui dentro do nosso curso Descomplicando Prescrição e Decadência. O tema prescrição intercorrente é um tema que quando o concurseiro escuta, ele começa a tremer, ele começa a suar frio, ele começa a tremer. Por quê? Porque ele não sabe, ele não conhece, ninguém explicou pra ele direito. Então, tudo que a gente não entende, tudo que é desconhecido, a gente fica com receio, principalmente quando se depara com uma questão, você não sabe nem pra onde começar, você não tem noção. Então aqui, eu vou tentar, vou tentar não, eu vou explicar pra vocês passo a passo como que vocês devem entender essa questão da prescrição intercorrente. Ok? O primeiro ponto, o primeiro ponto é, a prescrição intercorrente é diferente dessa prescrição que a gente estava estudando aí nos vídeos anteriores. Eu gosto de falar, olha, a gente tem a prescrição intercorrente e a prescrição normal. A prescrição normal, ela começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito. A gente estudou aí nos vídeos anteriores tudo sobre essa questão, né, como que a gente conta a prescrição, o que que é a prescrição, como que a gente conta qual o prazo da prescrição, o que que é essa prescrição, né, essa prescrição normal, que começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito. É o prazo que a Fazenda Pública tem pra cobrar. O prazo que efetivamente ela tem para ir lá ajuizar a execução fiscal, que é a forma de ela cobrar judicialmente esse crédito que foi inadimplido pelo devedor. Então, constituiu definitivamente o crédito, começou a fluir o prazo prescricional. Fazenda Pública foi lá e ajuizou a ação de execução fiscal dentro do prazo. Pronto, né, a gente acabou de falar, né, não fala mais sobre prescrição normal. Agora, o que vai interessar pra gente é a prescrição intercorrente. Óbvio, né, que não é com o ajuizamento da ação de execução fiscal, inclusive a gente viu na aula sobre causas interruptivas, não é com o ajuizamento da ação que há interrupção do prazo prescricional. Isso vai acontecer quando o juiz proferiu o despacho ordenando a citação. Só que os efeitos da interrupção do prazo prescricional desse despacho retroage aí, retroage aí o momento em que foi proposto a ação de execução fiscal. Então, pra Fazenda Pública, o que interessa é ajuizar a ação de execução fiscal dentro do prazo, dentro do prazo de prescrição normal. E aí o juiz ordena a citação, o devedor é citado, né, o do devedor é citado. Então, ele se integra à relação jurídica processual, ele toma ciência aí de que há uma execução que foi ajuizada contra ele. E aí ele pode adotar algumas posturas. Ele pode ir lá pagar o sonho de consumo da Fazenda Pública, era o objetivo, né, ajuizar a ação de execução fiscal pra assustar o devedor e forçar ele a pagar. Pronto, pagou, extinguiu o crédito e extinguiu a execução, né, se atingiu o objetivo da execução, que é a satisfação do crédito tributário. Mas dificilmente isso acontece. O pagamento aí fácil, espontâneo do devedor. Ou ele pode oferecer uma garantia, depositar o valor, oferecer uma fiança bancária, um seguro, garantia, e aí ele garantir o crédito. Porque ele vai querer ajuizar os embargos, né, os embargos à execução, que é uma forma de ele contestar a validade do crédito tributário, objeto da ação de execução fiscal. Mas o que interessa aqui pra gente, pessoal, é quando o devedor, ele fica inerte, ele não paga nem oferece nenhuma garantia. E aí o que a Fazenda Pública tem que fazer? Ah, não ofereceu nenhuma garantia? Então vou atrás. Então vou atrás, vou correr atrás pra ver se tem algum bem aí no patrimônio do devedor, que pode ser penhorado e aí com isso ser utilizado pra satisfazer o crédito. Vou verificar se tem algum investimento financeiro, né, vou oficiar o juiz pra ele consultar lá o sistema do Bassenjud, né, que é um sistema ali que é resultado de um convênio entre o Poder Judiciário e o Banco Central, pro juiz lá entrar e ver se no CPF ou no CNPJ aí do devedor tá vinculado aí algum investimento, alguma ação. E aí se tem, vai lá, penhora, bloqueia e isso é utilizado pra satisfazer o crédito. Outra forma é oficiar o registro público, né, os cartórios de registro de imóvel, pra verificar se tem algum bem imóvel no nome desse devedor, oficial o DETRAN, né, o DENATRAN, se tem algum automóvel, algum veículo automotor no nome desse devedor, verificar na Capitaninha dos Portos tem alguma embarcação, né, e também verificar de outra forma aí se tem alguma aeronave, procurar. Às vezes até ir lá na casa, às vezes o devedor, ele tem ali obra de arte, joia, né, tentar achar alguma coisa que possa ser convertida em dinheiro e com isso satisfazer o direito de crédito aí da Fazenda Pública. Se a Fazenda Pública não encontrar nada, aí eu quero, pessoal, vamos aqui pro slide que eu coloquei pra vocês, eu coloquei pra vocês uma linha do tempo, né, uma linha do tempo. Aqui é o dispositivo na Lei de Execução Fiscal que tá previsto o prazo de prescrição intercorrente. Depois a gente dá uma olhada aqui, o importante é a gente entender essa sequência. Então, é... a gente parou aqui, né, não foram encontrados nenhum bens penhoráveis. Então a Fazenda Pública pesquisou, 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 não encontrou nada. Aí o juiz falou, e aí, achou alguma coisa? Ah, não achei nada. Aí o que o juiz faz? Suspende o processo. Ah, suspende o processo. E aí, obviamente, mesmo com o processo suspenso, a Fazenda Pública vai tentar aí verificar e acompanhar esse devedor. Vai que ele compra alguma coisa, vai que cai alguma coisa na conta do cara, ele envia, tem agora um investimento, né, e aí consulta de novo lá o Bastião. Pô, achamos! Pronto, penhora, acabou. Mas se depois da suspensão do processo, passa um ano, o juiz, e aí, tem alguma coisa? Não. Aí o juiz, o que ele faz? Depois, depois deste um ano, ele profere uma decisão que arquiva esse processo. Desse momento, a partir dessa decisão de arquivamento desse processo, começa a fluir o prazo de prescrição intercorrente. A partir desse momento aqui, desse momento. E aí, qual é esse prazo? Prazo de cinco anos. Então, o prazo de prescrição intercorrente, que começa a fluir no âmbito da ação de execução fiscal, diferentemente do prazo de prescrição normal, que começou a fluir lá atrás, quando o crédito foi construído de forma definitiva. E aí, dentro, no âmbito da ação de execução fiscal, aí, a partir dessa decisão de arquivamento do juiz, ordenando o arquivamento do processo, começa a fluir o prazo prescricional. Se depois de cinco anos, passou cinco anos, e a Fazenda Pública tentando, tentando, não achou nada, passou cinco anos, o que o juiz vai fazer? Vai reconhecer de ofício. Ou a outra parte, o contribuinte, o devedor, ele fala, olha, eu quero que reconheça a prescrição intercorrente, aí, com isso, extingue o crédito e extingue a execução. Mas o juiz pode fazer isso de ofício. Pode fazer de ofício. Ele não precisa ser provocado, não. Ok? Então, pessoal, vamos voltar aqui. O artigo 40, ele começa aqui, o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrado os bens sobre a quais possa recair a penhora, não correrá o prazo de prescrição. Então, o prazo de prescrição não começou a correr ainda, com a suspensão do processo. E aí, fala, decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrado os bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento. E aí, encontrados, que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens serão desarquivados os autos, né? Óbvio, a qualquer tempo, a gente tem que interpretar aqui em harmonia com esse parágrafo quarto. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional de cinco anos, né? O juiz, depois de ouvir da fazenda, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente, decretá-la de imediato. Pronto. Reconheceu a pressão intercorrente, extinguiu o crédito e extinguiu a execução. Então, é exatamente isso que tá aí, eu tentei colocar nessa linha do tempo, nesse esquema, que é o que reflete o que tá na literalidade aí do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Beleza, pessoal? Então, é isso, né? Era isso que eu queria tratar com vocês sobre prescrição intercorrente. Então, fique de olho, né? É fundamental que você saiba essa diferença entre prescrição normal e prescrição intercorrente. Prescrição normal, aquela que começou a fluir lá atrás, desde a Constituição Definitiva do Crédito. Aí é o prazo, relativo ao prazo que o FIS, a Fazenda Pública tem pra ajuizar a ação de execução fiscal. Já a prescrição intercorrente é aquela que começa a fluir, né? Já no âmbito da execução fiscal. Uma outra sistemática, uma outra prescrição. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês. finalizamos aí, conseguimos, se não esgotamos, quase esgotamos os temas aí de prescrição e decadência em matéria tributária. Então, é isso. A parte teórica a gente encerrou. E aí, já nas próximas aulas, a gente vai resolver questões. Questões aí das principais bancas. FCC, FGV, CESP e VUNESP. Vamos praticar, vamos aplicar o que a gente viu aqui na parte teórica. Ok? Então, é isso. A gente se vê aí na próxima aula. Tchau, tchau.